Não posso dizer, porque se eu disser agora, vão dizer que estou a tentar puxar a brasa da minha sardinha. Todo o mérito é do laje, porque tudo que eu fiz para trás já não conta. Só conta quando soube a equipa principal. Uma vez falei disso, fui acusado de mil e uma coisas. Os registros estão lá, as pessoas quiserem investigar, vão investigar, vão saber quem era um jogador, mas Félix, Renato, Semedo, Rubem Dias nunca enganaram. Os outros deixo com uma apreciação mais calma para quem está atento ao fenômeno de futebol. Mas acho que o trabalho foi excelente e foi muito bom.